Essa daqui é uma mini retífica aqui que eu ganhei de presente, obrigado Carol, é Dremel série 300, eu já estou usando ela há algum tempo, porque agora eu só vou postar as coisas sobre ferramentas aqui depois de um tempo de uso. Essa daqui é ligada na energia elétrica, 127 volts, 50 a 60 hertz, 10 a 33 mil RPM, consumo 1,15 ampere, 125 watts, menos de 500 gramas. Então ela está aqui, eu gostei, estou gostando dessa micro retífica aqui para vários tipos de trabalho que a gente vem fazendo, ela vem com alguns acessórios aqui, eu acabei comprando mais acessórios também, porque eu achei que ela vinha com pouquinhos, então, com pouquinho né, Então eu comprei esses discos de corte aqui, esses pequenininhos, tem esses outros aqui para lixa, que eu adquiri também, tudo pelo AliExpress, tem esse acessório aqui que é para dar brilho, tá? Ela vem com essa serinha aqui, meio dura, não gostei muito, mas tem umas outras que dá para usar, vem algumas broquinhas aqui nela também, que a gente pode usar para fazer pequenos furos também. Então, esse acessório aqui é uma borrachinha, né, que a gente coloca com as lixas aqui para fazer um acabamento fino, tá vendo? Aí você vai trocando a parte da lixa aqui, vem algumas outras lixinhas aqui para colocar também junto. Esse outro acessório aqui, que é aquele para dar brilho também, vem com a pecinha aqui que você encaixa. É só encaixar ele aqui, ó, e colocar ele nela que ele está pronto para uso. Ela vem com essa chavinha aqui, tá? Então, para trocar a ponta que está aqui, você aperta esse botão aqui para travar, ó, quando ele travar nesse botão aqui, você pega a chavinha aqui e gira para soltar, ó. Tá vendo? Já saiu o acessório que você quer, você quer trocar o acessório, é só colocar o outro aqui e apertar com a chavinha sempre segurando o botãozinho aqui. Tem aqui as velocidades, né, ó, o botãozinho aqui, ó, a mais lenta, a primeira, a segunda, terceira, quarta, quinta e a sexta, que é a 33.000 RPM. Então, é uma ferramenta legal para fazer acabamento, eu gostei, tem outros acessórios aqui que eu fui adquirindo também, tá? E é isso aí, assim, ela tem boa potência, ela é leve para segurar o de corte, tá? E esse daqui é de lixa. Aqui dá uma travada, né, com uma chave de fenda, tá? Não vou usar ela, então eu não vou travar, mas tem que travar quando vai usar. Um cortezinho legal, e aqui ainda... Dá para dar um desbaste aqui também, dá para dar uma lixada aqui também, ou cortar também, tá? O disco que vem nela é ruim, não dura quase nada, e esse daqui importado dura bem mais porque ele é mais rígido. E aqui seria, por exemplo, para dar o brilho. Claro que a velocidade da rotação tem que ser mais baixa para o brilho, senão ele vai queimar a peça. Se dá para comparar, ó, já deu um brilhozinho aí. Então, é isso aí, Dremel Série 300, micro-retífico. Gostei muito disso daqui, foi um excelente presente aí. É isso aí, valeu!